Bom dia, crianças! Bom dia, família! A professora Vilma voltou trazendo mais uma atividade. E a nossa de hoje é Brincadeira da Cobra Cega. O objetivo é desenvolver a concentração, coordenação motora de forma lúdica e a concepção através da escuta. E nós vamos utilizar apenas um lenço ou pode ser uma venda. Eu vou utilizar a venda para fazer a brincadeira. Então, agora vamos brincar. As crianças precisam ficar posicionadas em círculo e escolher quem vai ser a Cobra Cega que se dirigirá ao centro da roda com os olhos vendados. Depois de dar três voltas sobre si mesmo, tentará pegar o amiguinho. E quando conseguir pegar o amiguinho e o reconhecer, trocará de lugar com ele. Então, agora eu vou fazer a brincadeira para vocês estarem vendo aí em suas casas. Tudo bem? Vamos lá? Eu estou com a venda. Vou colocar nos olhos. Não estou vendo nada. Agora eu vou girar. Dá três voltinhas. Três rodadinhas. Parei. Agora eu vou tentar pegar o amiguinho. Vou tentar pegar. Peguei. Deixa eu ver se eu vou conhecer quem é. Eu acho que eu sei quem é. Pelas características dele. Cabelinhos cacheados. Vou colocar aqui na pele. A altura. Eu acho que é o Nicolas. É você, Nicolas? Sim, é o Nicolas. É ele mesmo. Então, agora eu vou tirar a minha venda. E vou trocar de lugar com ele. Tudo bem? Então, a nossa brincadeira foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Realizem aí em suas casas. Papai, mamãe, só tenham cuidado com o espaço. Para não deixar nada no meio. Para não ocorrer acidentes. E brinquem com alegria. Aproveitem esse momento. Que vai dar tudo certo. Tudo bem? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.